Galerinha de Carnaíba com meus conterrâneos aqui Llamando uma de boa aqui Aqui é de Carnaíba, tamo junto meu filho Aqui é a turma de Carnaíba aqui Aqui ó Pessoal fala que eu não gosto do povo de Carnaíba Que eu não tô junto com eles, que eu tô viajando Mas eu tô viajando com a turma de Carnaíba aqui O asqueiro aqui Aqui é a galera de Roça de Zé Um abraço com os prefeitos da Chieta Tamo junto meu filho, junto e misturado Junte mocinha, é nóis meu vadão Isso aí, isso aí Pra nós chegar aí do Rúlio Chieta, vamo lá no sítio Passar uma carninha, comer uma galinha caipira Tomar uma caixeira da terra aí, valeu É nóis aí ó Valeu turma de Carnaíba Companheiros e companheiras É nóis